Esquece o nosso amor, e se esquece, ele não acontece, e acontece que já não sei mais, Amar, vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece, e acontece que meu coração ficou frio, E o nosso ninho de amor, está vazio, se eu ainda pudesse fingir que te amo, Mas se eu pudesse, mas não quero, não quero fazer, isso não acontece, Amar